Falo na verdade. Em junho, porque já é campanha, o deputado... É, porque o deputado em maio vão botar as emendas. Aí eu vou ter... Como? Eu tô é comprando as emendas. Entendeu? Aí em maio é que bota. Eu vi o que eles votaram lá, né? Pra botar até o dia 15 de junho, as emendas. Porque é pra não botar no período eleitoral. Aí entra esse dia das emendas, dessa hora eu posso. É por causa disso. Lá foi dar tudo com... Já tinha... Não é brincadeira, não. Agora lá na educação, como professor, ainda tem... Eu vou botar um em 50 aí. Ah, só meu. Os filhos matemáticos... Eu vim pra previsão fazer essa matemática. Saber quanto dá pra botar. É porque... Não é que entra outro... É que eles mandam a previsão pra gente. Se dá de jogo, né? Dia 1º de janeiro até o dia 30 de azeite. Aí eu tô com a previsão, eu fui fazer a matemática. Isso que vai arrumar um milhão. Também. Aí daí... Isso é pra... Pra pagar remédio, funcionar essas coisas de... Saúde ou... Esse processo especial, não. Esse eu vou fazer uma obra, mas aí eu tô com o caso meio de fazer uma licitação pra tirar um pouquinho pra ajudar na campanha. É pra essas coisas, entendeu? É porque eu tô ia comprando. Do Rubens Rúnio, não é. Mas dos outros, é. 10% é. Tem que dar. O marcionário também, 1 milhão também, ele vai dar dado. Não receberam nenhum cobre de voto aqui. E é o melhor recurso que tem, que é a transferência especial, que é um PIX. Ele vai dar dado também. Isso que vai dar esse ano, o ano que vem, e o outro ano que vem. Ele vai dar 2 milhões e meio por ano de transferência especial. Agora é demais. Ele disse assim, ó. Lá o grupo que me ajudou, os outros me deram um pouquinho de voto, mas eu tô com raiva. É porque eu dei um emprego com o Jani de 6 mil reais, ele nem vem em São Luís. E na hora ele foi votar, foi no Luciano Galego. Aí eu vou lhe dar, não vou nem na famosa pedir voto pra eles. Eu sou eu com você. Se eu for, eu pedi pra você. E os 3 anos eu vou lhe dar, só quero que você divida comigo com o Bruno Lourenço. Na época. Eu digo, ó. Só tem o Riva, meu irmão que é vereador, que é a nossa família ajuda o Rubens Júnior. Que ele deu 600 de voto. Agora o outro, eu vou dividir. Não sei doido. Ele vai dar 2 milhões e meio todo ano, quer dizer, ele vai dar 1 milhão e meio todo ano, mas aí eu vou comprar 1 milhão, a 10%. Eu vou ter mesmo. No Marcionário. Pois é, ele vai dar. Me chamou, eu cheguei de São Luís, de noite. Vereador, 2 milhões e 100 mil reais. Tá me derrindo 500 mil. Desde junho, que ele nunca mais deu quanto pagar depois que aquele STM caiu. Nunca mais pagou. E eu tô chegando com uma discussão, já disse, não quero mais licitação, porque eu vou fazer agora, não quero mais. Ele não me paga. Na Tão da Fortaleza, ele disse que é direito, tá me derrindo 3 meses. Se ele não me derra um dia só. É porque eu só faço as coisas que eu vejo que dá pra me fazer. O que eu vejo que não dá, eu despacho. Por isso que naquele tempo o Adilio saiu, porque eu queria que eu pagasse umas coisas dele. E eu vi que eu não dava conta. Não é? Eu digo, não, rapaz, eu não vou vender a prefeitura que não é minha. Não vou tirar da boca do funcionário, da merenda do menino, da escola. Não vou tirar de dar as cestas bases, que é um projeto meu, de dar essas casinhas. As casinhas com o meu salário. Não vou, não. Não é, não. E se eu perder a eleição, o povo tiraram, votaram, foi contra ele. O povo mesmo, o povo que vota contra ele. Não vão votar contra mim, não. Porque eu faço é uma festa ainda. Se eu sair, porque eu cumpri com o meu papel de prefeito, eu cumpri. Sal de cabeça erguida. Desse jeito. Se acontecesse, nem, ainda fazia uma festa. É porque eu não tenho um tempo nem de olhar minhas coisas. É num mundo direto. São Luís, o Brasil. Que eu vou, eu não consigo. O Natan não vai, mas não consegue. Não vai, mas não consegue. Tá lá morto. Se for candidato hoje, qualquer um ganha dele. Mas também o homem nunca inaugurou uma obra. Aí tem razão. Aí ainda não dá conta. E tem 200 contratos só. Eu não sei como é que ele... Porque administrar é segredo mesmo. Mas também nessa data é segredo garantido. Pode ser.